Eu também analisei a curva de aprendizado do Guilherme Boulos, primeiro quando ele saiu para a presidência da República, ele era um péssimo orador, era um péssimo debatedor, ele fez um trabalho de media training, não sei quem é que ele contratou, quem ele pagou, mas durante dois anos ele se treinou e se transformou em outra pessoa, ele se transformou do Boulos Paz e Amor da campanha contra o Covas, do sujeito que ele se vendia na televisão como moderado, como cara de família, como cara pobre que mora no Campo Limpo e tem um Celtinha, né, apesar de, assim, né, o bairro dele, ele cresceu, e nasceu em Pinheiros, né, ele estudou nos melhores colégios, não só filho de médico, filho de médicos bem sucedidos, né, e famosos, então, e até eu digo uma coisa aqui pra vocês, ele fica fazendo essa demagogia, esse populismo do Celtinha, que primeiro assim, esse cara tem dois anos de mandato de deputado federal, ganha 40 mil reais por mês, ele não conseguiu trocar o Celta, é assim, ele não sabe administrar nem o próprio patrimônio, ele vai administrar o maior PIB da América Latina, né, então, o problema já começa aí, né, ah, que bonito, né, chega ele chegar e declarar que só tem o Celtinha, primeiro, gente, essa história é meio esquisita, né, o cara veio de família rica, estudou nos melhores colégios, só declaram o Celtinha, tem uma coisa muito estranha nessa história. E o segundo ponto, vamos esquecer que ele vem de família rica, ele exerceu dois anos de mandato de deputado federal, ele não acumulou nenhum patrimônio, ele não fez uma poupança, não botou um CDB, não sei, pelo amor de Deus, né, tem problemas graves de gestão de patrimônio, mas eu vou além disso, uma vez eu dei uma entrevista pro podcast do Rafinha Bastos, lá, acho que é oito minutos, né, e aí eu tava saindo e o próximo entrevistado era o Boulos, isso antes do Boulos ser deputado, faz o que? Isso faz uns quatro anos já, quatro, cinco anos, e aí o Boulos desceu numa defender, com três armários, assim, descendo junto com ele de terno. Falei, amigão, cadê o Celtinha? Então o Celtinha na hora de ir pra casa da Marta Suplicy, a Celtinha na hora de dar posse dele no Congresso Nacional. Agora, eu vi com os meus olhos o sujeito descendo numa defender com três seguranças, eu falei, ó, eu que já era deputado na época, não tinha aquilo, cara, então, assim, é de uma demagogia e o populismo barato, mas tudo isso pra colocar que ele vende bem a imagem dele, não é à toa que ele foi bem votado pra deputado, Você acha que esse sujeito, o Ricardo Nunes, vai ter a capacidade num debate de derrotar o Guilherme Boulos? Vocês me desculpem, eu não acredito nisso. Mas em questão do Ricardo Nunes, o Lucas aqui, Portes, ele até pergunta, cara, como que vocês estão lidando com o apoio do Tarcísio a ele? Isso tá fechado? É isso mesmo que vai rolar? Cara, é uma figura importante dentro do processo eleitoral. Vamos lá. Primeiro, o Bolsonaro, na realidade, queria lançar o Ricardo Salles pra Prefeitura de São Paulo. O Ricardo Salles queria ser candidato, eu converso com ele, eu fui vice-presidente da CPI da MST, ele foi o relator, a gente conviveu esse ano inteiro. E o ponto é, o Valdemar impôs ao Bolsonaro, por ele ser o presidente do partido, o apoio ao Ricardo Nunes. Por isso, por ser um apoio ao imposto, eu não acredito que vai ter grandes entusiasmos nesse, que vai ser ostensivo. Mas mesmo que fosse ostensivo, nós já tivemos uma experiência dessas em 2020. O Russomano era o candidato do Bolsonaro. Colou pros eleitores bolsonaristas? Não colou. Ele teve a mesma votação do Arthur Duval, que saiu pelo Patriota do Partido Nanico. O Russomano saiu pelos Republicanos, começou em primeiro nas pesquisas, como sempre começava. É lindo, é lindo, é lindo. Foi o histórico, é o cavalo do Paraguai. Solou com o Bolsonaro na televisão e terminou empatado com o Arthur. É Russomanco. Então, assim, por que isso? Porque os eleitores sabem que o Russomano não é um sujeito que representa os valores da direita, assim como eles sabem mais ainda que o Ricardo Nunes não é um presidente. Porque o Russomano ainda se dizia de direita na campanha. O Nunes nem isso faz, ele fala, não, eu sou do centro mesmo. Então, pode ter o apoio tímido do Bolsonaro, pode ter o apoio tímido do Tarcísio, mas eu não acredito que isso vá colar pro eleitor. No final não vai ter resultado prático. Exato. E convenhamos, o Ricardo Salles, tudo certo, mas cara, o cara fraco, né? Ele foi do governo Bolsonaro, teve que sair como ministro, não foi um bom ministro. Eu concordo com isso. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL pra receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar. E aí Obrigado. Obrigado. E aí